Estão deixando aqui no fórum este tema, é Habitação, Direito Constitucional não cumprido e Necessidade da Ação Coletiva. Isto é, só o título já tem muito o que se lhe diga, não é? Vamos analisar e refletir este tema, que é um tema atual. Alguém ali estava a dizer que era o mais importante, quer dizer, o mais importante para quem não está em casa e quem está à rasca, não é? Se não tiver emprego, o emprego é mais importante e assim sucessivamente, não é? Mas é um tema muito atual e tem uma importância não só nos grandes centros, como o Rio e Porto, não é? Mas em todas as técnicas. Braga, estamos aqui em Braga também, há falta de habitação e falta de habitação acessível para as pessoas, quer para comprar, quer para alugar, não é? Portanto, não é só nas grandes metrópoles, o Rio e o Porto, não é? Mas também nestas cidades, e cidades mais pequenas, ainda do que Braga, também têm a mesma dificuldade. E têm dificuldade para as pessoas que habitam e querem fazer a sua vida aí e têm dificuldade para as pessoas que vêm de fora trabalhar para a Universidade do Minho, não é? Eu conheço pessoas que vieram para a Universidade do Minho a fazer os mestrados e os doutoramentos, não é? E tiveram que alugar uma casa e depois chegou ao fim e foi mais barato ir para o hotel. Portanto, o problema é esse mesmo, não é? É um problema que é transversal, portanto, é para os jovens, é para os estudantes, é para quem está a deslocar, é para os imigrantes e é para as pessoas de idade. Ainda tive outro dia, pela semana passada, com um amigo meu, que é professor de um escritório, está quase na reforma, não é? E vai ser posto fora porque o contrato acabou. E perdeu, e perdeu por causa de um ano, um ano e meio, a possibilidade de continuar na casa porque tinha quebrado o contrato a meio, não é? Portanto, aqueles direitos que tinha, deixou de ter e, portanto, vai ser posto na rua, não é? E tem um problema de ter que arranjar a casa. Portanto, é um problema grave, temos que ser resolvidos, não é? E, portanto, não é nada melhor do que, quer o Carlos, quer o Mendes, o Luís Mendes, que são pessoas ligadas a este tema, têm obras, têm escritos, têm intervenções em colóquios, em seminários, não é? E, além do mais, são umas pessoas com uma atividade cívica enorme e não é ultimamente. Portanto, a sua vida tem sido uma participação ativa na tentativa de resolução também destes problemas, no estudo destes problemas, nesta problemática. E, portanto, melhor do que eles. Melhor do que eles. Penso que neste momento não está aqui mais ninguém. Claro, que vai haver um período. Vamos ter que encurtar um bocadinho. Eles disseram que isto tinha que acabar a uma menos um quarto, mas se calhar, como a escola não fecha, a gente pode prolongar mais 5 minutos. 5 minutos, quer 1 minuto de 60 segundos, não é? E vamos pedir a ver se eles... Eu sei que o Carlos, por exemplo, que eu conheço o Carlos, o Carlos tem uma certa dificuldade na sua síntese, não é? Para lhe dizer se não é melhor. Diz-me que já passou o tempo. Eu tenho aqui um cronómetro que costumo usar para as minhas atividades. Portanto, todos os dias, portanto, dá-me com este cronómetro na mão. Mas é para outra coisa. Portanto, eu vou ter que controlar o tempo e... Eu sei que é o que vai passar de pressa, mas perdemos mais, portanto. 16 minutos para cada um, 17 minutos e depois a nossa. Claro que haverá um período de debate, não é? As pessoas podem fazer as perguntas, as questões, dar-se sugestões, etc. É por isso que estamos aqui. Força! Bom, muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer também à organização o convite, que também me foi feito. e, nesse sentido, sobre este tema que me tenho ocupado nos últimos anos, a partir de um projeto sobre os bairros de moradores pobres ou populares no Porto e em Braga, e é nessa base que depois coloquei uma questão, e a questão que eu coloco não é apenas só sobre a habitação, mas é justamente as sofridas condições de vida objetiva das pessoas, sobretudo nestes bairros, em termos de habitação. Mas também de trabalho e de reformas muitíssimo baixas, seja aí baixa escolaridade, etc., como já veremos, mas, sobretudo, o não haver uma ação coletiva. Em regra, estou a falar que em regra não há ação coletiva, o que era expectável do ponto de vista de esquerda. E esta é uma revelação também para a esquerda, e não estou a falar apenas para o Bloco. Eu diria, o colapso dos mercados financeiros, iniciado nos Estados Unidos em 2007-2008 e replicado na Europa posteriormente, consubstanciou-se na conjugação, eu diria mesmo, da especulação financeira, imobiliária, e do colaboracionismo estatal. Ou seja, os Estados vieram em socorro dos bancos em detrimento dos contribuintes. É aí que a dívida das públicas, a dívida das públicas e privadas, acabaram por fazer com que os países, sobretudo os países do Sul, aqui no Medo Anteia Grécia e Portugal, acabassem por ser as vítimas em que foram pressionados para pedir assistência financeira. Não é por acaso, é para pagar altos juros, basicamente. Os impactos foram a austeridade, como nós sabemos, da troika e a ultra-troika do próprio PSD-CDS, que atacou as classes desprovidas e até algumas classes intermédias. Mas, mais uma vez, salvo, não sei se se recordam, em 2011, o levantamento contra a TSU e, mais tarde, que se lixa a troika, salvo esses dois momentos, não houve grandes e persistentes levantamentos coletivos, nem sequer, digamos, plataformas a partir da esquerda ou das esquerdas. E, digamos, ainda, notem bem, depois de quatro anos de austeridade, o PSD-CDS ganha a maioria relativa. Isto é... Mas porquê? Então o povo não está cego, não sofre? Eu acho que é uma questão que nos devemos levantar. Depois do Partido da Esquerda, só após das eleições de 2015, e aí, esse acordo realista por parte do Bloco e do PCP-PEV, mas da parte do PS, para se manter no poder, o secretário-geral do António Costa teria a única sobrevivência justamente a fazer este acordo. De outra maneira, não seria secretário-geral e muito menos primeiro-ministro. Em 2019, é curioso que, apesar das medidas muito mais progressistas por parte do Bloco e do PCP, quem acabou a aproveitar foi o PS. Ainda aí, o PS, em 2019, teve, digamos, uma maioria relativa e depois, em 2023, a maioria absoluta. Uma das consequências desta política, obviamente, é a liberalização e a especulação do mercado imobiliário e na compra e no arregamento de casas. O processo de gentrificação e de turistificação em que praticamente o Estado apenas teve, ao longo de duas décadas, apoiou na bonificação de juros a proveito da banca, mas não houve uma política pública e apenas a 2%, contrariamente até aos outros países capitalistas, 2% de política pública. E, como diria, o que nós encontramos ainda é uma relativa à quiescência, à passividade, ou se quiseres, uma resistência passiva, mas não uma resistência ativa. E, apesar de estar consagrado no artigo 68 da Constituição o direito constitucional à habitação, esta política pública está reduída ao 2% e, portanto, não temos política pública para estes bairros e estas classes e camadas. Portanto, diria, e apesar de, graças também mais uma vez ao Bloco e ao PCP, PEV e também com parte do PS, sobretudo de independência, conseguimos a lei de bases da habitação, mas os despejos continuaram a compra e arrendamento continuaram altas e a especulação dos preços continuou. Portanto, como explicar, este é o meu problema que não é só de habitação, como explicar esta discrepância ou desfazamento entre as condições objetivas de vida degradadas e a ausência de movimentos políticos justamente em torno do direito à habitação e outros. O meu trabalho foi, estou a falar de projetos, sobretudo, que eu coordenei ao longo destes anos, de 2015 a 6 até 2020, foi de ordem metodológica plural, quantitativa com inquéritos, com entrevistas, com trabalho de campo e foi uma análise que eu diria pluridimensional e plurinível, a nível interativo, a nível organizacional e a nível societal, ou socioestrutural. Não vou alongá-lo muito, mas eu acho que faz-nos falta também refletir do ponto de vista teórico. Que modelos respondem ao problema desta discrepância entre as condições objetivas e a não correspondente à ação coletiva. Ora bem, há um modelo que eu diria metafísico, essencialista, culturalista, funcionalista, se quiserem, que os comportamentos de passividade explicassem-iam por certos arquétipos ou personalidades base que seriam elas tendencialmente ou até automaticamente essencialistas do ponto de vista orgânico, o caso do Caim, do Passos e Outros, em que o sistema primeia os conformistas e penaliza os dissidentes ou os transgressores. Um modelo sociopsicológico que aponta para a teoria da prevenção relativa, diz que, quer seja numa visão mais psicanalítica, quer viaveurista, quer política, que o lugar de cada um ator social faz com que no sistema de estratificação, quanto mais baixo estiver a sua posição, mais tendência terá em revoltar-se, em estar insatisfeito e revoltar-se, ser rebelde, etc. E isto não ocorre. Não ocorre necessariamente todas as vezes, nem sempre. O modelo de poder que tem alguma viabilidade explicativa é que parte do princípio que a ação contestatária, revoltosa ou revolucionária ou a ação, que eu diria, passiva, resignada, conformista, subjaz uma estratégia de poder que, obviamente, realizaria esses objetivos na base do recurso de poder, de recursos de várias ordens. A materialista histórica de Marx e, sobretudo, os marxistas, dos partidos comunistas, sobretudo, parte do princípio de que as classes sociais, a partir do dimensão técnico-económica, do lugar de classe, quanto mais pobres e explorados, mais revoltosos, contestatários e revolucionários seriam. O que não acontece, mais uma vez, como nós podemos, e não é apenas em Portugal. Eu diria que ao modelo de poder e ao modelo marxista, que são importantes ter presente, há que acrescentar uns teóricos da economia moral. Vocês já ouviram falar de Edith Thompson, do marxismo, que é contrário ao marxismo francês estruturalista, o Eric Wolf, que trabalhou na América Latina sobre os camponeses, e James Scott, também sobre os camponeses no sudeste asiático. No fundo, eles vêm dizer que as pessoas têm um conjunto de experiências e sentimentos de injustiça que são partilhados e enraizados nas condições de vida, objetiva. e, portanto, elas não arriscam, notem-lhe, quando está em jogo a sua sobrevivência. Elas pensam, se eu vou para, se eu me rebelo, me rebelo, rebelo, se eu contesto, se eu faço greve, se eu, eu posso ficar ainda pior, portanto, deixam-me estar quietinho para não morrer de fome. É esta a lógica do pobre ou aquele que está numa situação que não é por ser pobre que ele vai se revoltar. É porque esta situação termos presente justamente o princípio da segurança, da segurança, o safety first, como diz o agente Scott. Pronto, a importância de ter presente o espaço, o tempo como condicionantes, evidentemente que não vou agora também falar do, digamos, das teorias em torno do espaço urbano, embora gostaria de se alientar aqui quer uma literia neo-vabriana, quer marxista, creio que é importante ter presente justamente para, quer a dimensão do poder, quer a estrutura técnica ou económica, será importante, mas tendo presente que o espaço, o próprio espaço é o local de segregação socioespacial e que vários autores chamam a atenção. A urbanização, no quadro da industrialização, foi a sede da acumulação de capital, ou seja, o assalto do capitalismo às belas cidades para industriais ocorreu justamente no século 18, 19, sobretudo 20, em que o capital, como diria Engels, incorporou, trouxe para a cidade os artesãos e sobretudo os camponeses, mas não lhes deu condições mínimas de dignidade nem de habitação. Mas nesta segunda parte, num segundo momento, sobretudo no século XX e ainda hoje, o capital a expulsa do centro das cidades e deixa esses espaços mais nobres para as classes mais avastadas e expulsa e envia para os subúrbios, para as periferias, aqueles que não têm recursos. As cidades são, portanto, constituem espaços privilegiados de ação do capital, maximizando mais valias, rendas e processos especulativos, conduzindo até a situações de colapso, como foi a crise de 2017 e 2008. Há um autor, que é Cristiano Castelotto, mas outros também, que falam das fases de acumulação do capital no quadro das configurações urbanas. Primeira, a competitiva no século XIX, há uma ausência de Estado de mais valia absoluta, ou seja, jornadas enormes de trabalho, de pobreza e de habitação degradada, é extensiva, em que há um reforço, sobretudo na Primeira Guerra e Segunda Guerra e, sobretudo, no pós-Segunda Guerra, reforço das classes trabalhadoras, aumento dos salariais, mais valia relativa e já não tanto absoluta, mas no fordismo há uma combinação de, digamos assim, de alguma intervenção social, graças ao sindicalismo, graças aos movimentos operários, obviamente, e na última, a partir do século XX, nos anos 70, sobretudo, há uma reestruturação do capital, aí combina-se a mais valia absoluta e a mais valia relativa e a ascensão do toiatismo e do neoliberalismo. É esta fase e a partir desta fase que o capitalismo vem no quadro da globalização, representou um reforço enorme do capital financeiro, da expansão das TICs, técnicas de informação e comunicação, que têm efeito sobre as cidades, a desindustrialização, o desemprego estrutural, a crise fiscal, a competição urbana pelo investimento entre as próprias cidades, a perda dos laços tradicionais e, sobretudo, a recomposição das classes sociais. Para as populações mais pobres, diria, sobretudo nas megalópolis da Ásia, da América Latina e da África e também no próprio coração da Europa e nos Estados Unidos, diríamos, os bairros de lata, as insalubridades, sem água potável, subnutrição e fome, é aquilo que a própria ONU diz, o maior desastre social e ambiental do planeta favela, como dizem vários autores. Portanto, ou seja, dado que o capital não se preocupa ou despreocupa dos serviços no meio da habitação, deveria ser o Estado a, portanto, a intervir nesta questão. O que acontece é que o Estado entregue, perdão, a habitação entregue ao mercado no alojamento, dá-se aqui uma dualização dos espaços e uma filtragem das populações. O valor do solo e da habitação que crescem com a renda fundiária muito mais, acaba por ser ocupado nos centros pelos que têm mais recursos e, digamos, o processo de gentrificação e a expulsão dos grupos para o exterior. Deixem-me só dar uns dados sobre o do projeto que me parece interessante. Na escolaridade, por exemplo, a distribuição da amostra, 826 pessoas que foram inquiridas, 43% completaram o primeiro ciclo, 17% não frequentaram a escola ou não terminaram, sobretudo não terminaram. 9% analfabetos nesses bairros do Porto e de Braga. Quando, na média nacional, são 5% ou até menos. Quanto ao segundo e terceiro ciclo, eles são 10% e 20%, quando nas ilhas são 11% e 15%. No ensino secundário, que no total já ultrapassa a nível nacional 23%, 24%, neste estudo era de 12%. E notem bem, a nível nacional no ensino superior, que na média já ultrapassa os 20%, aqui neste era 1%. Ou seja, das 826 pessoas, apenas 1 tirou o ensino superior. Notem bem a discrepância entre umas e outras. Depois, no rendimento dos agregados, eu diria que 38% vivem de pensões, de reforma, 44% de salários e escates, etc., mas no total 82%. Ou seja, se 18% vivem graças ao RSI, que também é uma conquista, obviamente, a maioria vive do trabalho ou de baixos rendimentos. No rendimento líquido por pessoa, 49% a nível individual e 36% a nível de agregados, o escalão mais representante, o inquérito foi feito em 2017-18 e até uma parte de 19. O inquérito era a maior parte da tabela, era 251 euros até 557. Notem bem, a maior parte dos agregados. Depois, a nível da pobreza, 100% dos empregados pobres, 95% dos reformados por incapacidades, 74% dos trabalhadores por conta própria, 24% por conta de outrem, 56% dos reformados por idade. De todos, quando questionámos se era importante estar associado numa associação, num sindicato, 72% não quiseram responder a esta questão e dos que responderam, diríamos que a 13% estavam associados a associações de providência, 13%, a única associação que eles agem é a associação de moradores ou a comissão de moradores. De resto, abaixo de 2% ou 3%. Portanto, quando lhe pergunta qual é a melhor forma de defender os seus interesses, então diriam a maior parte não quer saber, nada nem ninguém, 30% e apenas soluções familistas ou individuais e apenas 10% de movimentos cívicos, 14% dos sindicatos, não é que eles estivessem, mas dizem que os sindicatos eram importantes, apesar de tudo, e 17% dos partidos. Consideramos em finais, diria eu, a crise económica portanto de 2007-2008 afetou as economias mais débitas, sobretudo dos países do Sul, teve impactos, digamos, no obrigar a assistência financeira que nos trouxe enormes encargos financeiros da dívida pública, políticas de austeridade, liberalização nos mercados da habitação, não acesso à casa por parte das classes mais destruídas. O Estado foi omisso, mas cúmplice. O Estado, estou a falar do PSD, CDS e do PS, inclusive. Portanto, a pergunta que foi feita hoje ao Augusto Tantos Silva tinha toda a razão de ser. Portanto, a não redução das assimetrias socioespaciais e que, porém, nós, perante toda esta situação, não tivemos ações de protesto, tivemos algumas, obviamente, ainda bem, mas há uma resignação, há uma resiliência e resistência passiva e, não vou falar agora dos modelos, porque para mim a economia moral aqui, juntamente com elementos do marxista e vabriano, podem ajudar a isso. Portanto, eu diria que há falta de presença de organização e de liderança nestes projetos. Ausência de consciencialização e de politização. Não é por acaso que classes pobres votam e chega. Há preciso que a esquerda convença-se que ela não vota na esquerda. E agora, depois de uma política quer do PS, do CDS, quer até do próprio PS, que tinha maioria absoluta, o que é que fizeram? Não votaram à esquerda, pelo Bloco ou PCP, foram votar na direita ou na extrema-direita. Isto deve intrigar-nos e vermos o que podemos fazer em contra disso. Vou terminar mesmo. Ou seja, não obstante haver registros, eu diria, semi-ocultos, de resistência passiva, atitudes de acomodação, diria eu, e de resignação, são outra coisa que é importante neste processo. As relações diádicas, clientelares, entre os cidadãos, que têm problemas de enormes dificuldades, eles vão junto de um técnico ou junto de um político local, na Câmara, mas nunca através da ação coletiva. e eles pretendem resolver os seus próprios problemas através da via individual pela relação clientelar ou outra qualquer. Depois, se a cidade, só para terminar, se a cidade tem sido a ação do capital, então, podemos perguntar, não pode ser também a ação dos cidadãos, a ação dos grupos sociais mais desfavoráveis, desprovidos, etc. Acho que sim. Desde que, e esta é a questão central, desde que se organizem, desde que desencadeiem lutas urbanas e se mobilizem na base da ação coletiva, em torno do alojamento, mas também em torno de outras questões. Com tensão do valor das rendas, para já, havíamos que obrigar os partidos a colocar no orçamento, mas sobretudo na Assembleia da República, colocar um teto nas rendas, pura e simplesmente. Como acontece, eu vi na Holanda, o movimento sindical conseguiu que as rendas fossem contidas a nível de, estou a falar dos privados, inclusivamente, e, portanto, a ocupação de prédios devolutos, quer públicos, quer privados, a autoconstrução, a reabilitação urbana em bairros degradados e uma gestão urbana integrada que implica ir ao encontro de outras questões, como seja a educação, seja a segurança, seja a juventude e outros. E tudo isto com participação democrática. Ora bem, isto é uma tarefa ingente para a esquerda, estou a falar do bloco de esquerda, mas para todas as esquerdas, sobretudo no campo crítico à esquerda, nomeadamente o PCP, PEV e eventualmente outros. Eu gostava de salientar esta tarefa enorme que temos pela frente para mudar o panorama que temos muitas vezes, digamos, muito ainda preocupante, digamos assim. Bom, terminei, peço-se com o... Está, não, é, Temos que aplaudir, não só pela intervenção, mas também porque cumpriu. desta vez não tive aqui que picar foi 150 horas. Vamos ver agora a segunda parte, não é? A segunda parte como é que vai correr e eu penso que também vai correr ruim e vamos ficar aqui mais informados e depois podemos entrar num debate que realmente foi um bom historial do desenvolvimento e das contradições que existem, não é? entre os cidadãos e o poder do capital e quem nos governa, não é? Agora, o Estado. Agora, olha, vai começar a funcionar. Bom dia e agradeço muito o convite ao Bófio Esquerda para aqui estar, na pessoa do Carlos Filga e também da Isabel Pires e, portanto, a intervenção vai versar precisamente sobre a questão da crise da habitação. Mais para o fim, também procurei algumas recomendações políticas e também farei uma reflexão sobre a questão da ação coletiva. Ora bem, começando pela ideia do que é que é a crise estrutural da habitação. Não é por acaso que ela é uma crise estrutural. Ela está eminentemente associada ao modo de produção capitalista que tanto governa a economia e a sociedade portuguesas. Nós somos um país semiperiférico, na Europa. Estamos na Europa do Sul e, como outros países, até decorrendo, como sabemos, daquilo que foram as consequências da crise económica financeira de 2007-2008 e que se prolongou no tempo com um urbanismo austeritário fortíssimo pela intervenção da Troika, nós percebemos que o que se passa com a habitação e a dificuldade de acesso das populações à habitação e a dificuldade de concretização deste direito, que deve ser um direito inalienável, incondicional, universal, que é o direito à habitação, está esburoado, está enfraquecido precisamente porque está associado ao sucesso do capitalismo que, não sei se aqui todos acreditam, está em crise, parece que não, a evidência empírica parece não o mostrar, mas, precisamente, o sistema capitalista quando está em crise é quando, na sua agonia maior, acelera as suas contradições. Isto dica até onde pode, não é? E reparem que a questão da habitação é uma questão biopolítica, também, porque o capitalismo nós já não estamos na fase, e o professor Carlos Silva destacou também isso, nós já não estamos apenas na fase da exploração da acumulação primitiva de capital. A fase recente do capitalismo que tem 30, 40 anos é uma fase de financiarização, portanto, o capitalismo passou por várias fases, não é? A sua fase, desde o capitalismo mercantil, do processo da exploração colonial, até que passando depois com as descobertas, entre aspas, desculpe-me aqui o pessoal pós-colonial, não sei como é que se pode designar, não é? Mas esse processo de expansão colonial, até depois à revolução industrial, portanto, o capitalismo foi assumindo o seu modo de produção diferentes acessões, diferentes feições. Ora, precisamente, nós estamos num período em que a finança domina o mundo e domina todas as áreas da vida, por ser que só em financiarização. Ora, o que é que acontece? O que acontece é que entramos no domínio do biopolítico, porque o capitalismo é levado a não só explorar pela acumulação primitiva de capital, extraindo da força versal dos trabalhadores no processo produtivo em geral, como também explora e extrai, por ser que ele é extrativista e predatório, ele extrai capital daquilo que são aspectos básicos da vida. A água, quiçá o ar, a habitação, que é algo essencial, a saúde, não é? O setor da própria educação, portanto, reparem, a habitação é essencial, não é só, de facto, o teto e as quatro paredes e o chão que permitem providenciar um lar com privacidade, com segurança, é essencial também o hábitat, o que envolve esse direito à habitação, mas ele está a ser confrontado com poderes muito fortes, muito dominantes e, de facto, quando nós despejamos alguém nós estamos a trabalhar pela acumulação por disposição, como diria-se a esqueça no livro de Vararve, não é? Portanto, nós, nós excluímos para conseguir garantir extração de mais-valia, não é isso que acontece nos nossos centros históricos e por todo o país, quando expulsamos o amigo aqui do nosso camarada ou, como já com uma idade avançada, quer dizer, no fim da carreira é que vai sair da sua própria casa, quando impedimos, chamamos a isso despejo indireto ou desorgogamento indireto, isso já tem 40 anos, não é de agora, impedimos que a juventude acesse à habitação, portanto, nós estamos a garantir que não só temos um exército de desempregados como mais, é o emprego precário, que ainda é uma situação pior, como temos um exército despejados, portanto, pessoas que estão numa situação de grande vulnerabilidade, de grande precariedade. a crise, a crise é estrutural, estava eu a dizer, porque liga-se diretamente com a nossa condição semiperiférica na Europa do Sul, no sentido em que temos uma modernidade inacabada. O nosso Estado de Providência nunca conseguiu garantir, como noutros países da Europa Central, onde vigorou um capitalismo social pós-guerra muito fervoroso e onde o contrato social entre o operariado e o patronato era fortíssimo, mas garantiu de qualquer forma alguma qualidade de vida. Nós somos filhos desse capitalismo social, não é? Se calhar muitos, sei, é que temos aqui uma multidão muito jovem, já não será, será já aqui filhos do neoliberalismo, mas de facto os vossos pais o foram, filhos deste capitalismo social que garantia pelo menos alguma qualidade de vida, alguma estabilidade. Tinha algum decoro, era um capitalismo com algum decoro, não é? Ora, precisamente nós, a nossa economia, a forma como ela trabalha, muito centralizada na construção civil, no imobiliário, muito centralizada no turismo, na turistificação, demonstra como o modelo de desenvolvimento económico subjaz, precisamente, ao nosso modo de produção, é um modelo, ou que deriva desse modo de produção, é um modelo subdesenvolvido, portanto, até muito associado a modelos económicos do sul global. Ora, precisamente, é esta situação que nos coloca aqui uma figura de Estado capitalista, neoliberal, fortíssimo, portanto, houve uma erosão, e continua a haver, desde os tempos cavaquistas, desde os anos 80, uma erosão do Estado de providência, mas nós nunca o conseguimos atingir na sua plenitude. Aquilo que nós designamos como Estado Social, o welfare state, noutros países, nunca se atingiu na sua plenitude. E, portanto, reparem, a habitação foi sendo perterida, enquanto direito humano, relativamente a outros setores. Nós temos, quanto muito, temos um SNS, temos o direito à saúde, relativamente universalizado, com algumas condicionantes e limitações. Reparem que até isso atrai os norte-americanos, os residentes não habituais e os Golden Visa norte-americanos, que defendem, vocês queixam-se, mas têm um bom SNS, porque nós não o temos lá na América do Norte, nos Estados Unidos. Ora, temos aposta na saúde. Podemos criticar o que tem vindo a ser feito, essa crítica deve ser feita, mas temos o avanço de um direito à saúde importante. Tivemos um avanço efetivo no direito à educação. Nós somos filhos de uma educação democratizada, pós 25 de Abril, não é? Ora, isso não aconteceu com a habitação. Só para vos dar uma noção, o professor Carlos falou-vos isto, mas só para vos dar uma noção muito direta, o que o Estado investiu em habitação em 25 anos, dos anos 80 até 2011, que foi sensivelmente, pronto, convertendo o escudo para ele, foi sensivelmente 9 mil milhões de euros, é o mesmo, em 25 anos, é o mesmo que investe num ano na subsidiação do setor privado, da contratualização do setor privado com o SNS. Num ano, a parte privada, que são 40% do SNS, já vos estou a colocar os valores em perspetiva. Portanto, efetivamente, a habitação, mesmo com uma lei de bases recente com 5 anos, etc., que foi uma grande conquista da geringonça, e eu o acompanhei, ponto por ponto, virgula por virgula, parágrafo para grave, da luta dentro das esquerdas, o que não deixa de ser interessante, chegou-se a um texto convergente, a verdade é que, com a rejeição da direita, como sabem, a verdade é que a habitação fica por tu lado. E, portanto, temos aqui um desfazamento tremendo entre oferta e procura, mas não se deixem enganar, não é apenas este mismatch, esta decalagem entre oferta e procura, e a necessidade de nova construção, como se fosse necessário construir mais casas, que condiciona o processo de acesso à habitação acessível. Não. A verdade é que nós somos, estamos pelo menos no top 3 da OCDE, como o país, com maior quantidade de casas vazias, temos, efetivamente, um superávit de um milhão e meio de casas a mais do que famílias, e, pronto, sendo que metade destas casas são alojamentos locais, segundo as residências, e casas de imigrantes. Portanto, nessas, em princípio, aqui estou a ser um pouco moderado, não se vai tocar. Nem seria necessário. Porque as outras 725 mil, que são consideradas, efetivamente, os volutos, que são, efetivamente, os que não têm função, estão desprovidos de função social e económica, seriam mais do que suficientes para conseguir compensar, porque muitos deles estão, efetivamente, em situação de... portanto, em situação degradada, mas muito suave. Portanto, com obras de poucas semanas, conseguiam-se pôr numa situação para serem habitadas, não é? Tá, tá, tá. O que é que aconteceu? O que é que tivemos? Tivemos ali com o Mais Habitação alguma hipótese, com uma versão mais intervencionista do Mais Habitação, de tomada de posse, administrativa, para o Estado, efetivamente, ser intervencionista e pegar-nos de volutos e mobilizá-los, colocando-os no mercado, mas é um Estado que nem sequer consegue o próprio arrumar a casa. Portanto, tem milhares de volutos com vocação residencial, corteis, antigos hospitais e outros espaços com efetiva vocação residencial, em situação de voluto, não tem o cadastro, não faz essa identidade e não promove a mobilização destes volutos para os colocar em programas, por exemplo, de renda condicionada, renda apoiada, renda social. Portanto, há um Estado frágil, neoliberal, capitalista, que lubrifica e agiliza o mercado, porque o que nós temos hoje é uma crise que decorre, necessariamente, da crise económica social de 2008-2009, crise financeira, que o professor esclareceu muito bem, mas, na verdade, vem de trás e liga-se, volta a dizer, estruturalmente, com a nossa forma de trabalhar a economia e a sociedade. Dão-se sempre habitações neste aspecto secundário. O quadro, a conjuntura de tempestade perfeita que se gerou para criar a situação aguda que nós temos hoje, uma situação de crescente crise aguda e estrutural que se vem sendo, galopantemente, vem piorando, tem aqui um salto importante com a crise económica e com um conjunto de condições que o Estado propiciou para, precisamente, gerar um complexo imobiliário financeiro ou turístico suportado por fundos estruturais, por fundos internacionais e também pelos fundos estruturais comunitários, desde o programa Jéssica, para o desenvolvimento urbano, mas de fundos transnacionais de capital que geram geografias extremamente desiguais, mas um racional profundamente inteligente do ponto de vista neoliberal e geográfico e multiescalar que aproveita qualquer brecha nas legislações para se conseguir infiltrar e articular aqui numa dialética global, global, portanto, local e global e gerar investimento que desce de uma escala transnacional para uma escala de capital fixo no ambiente construído em tudo o que é fixo com estradas, mas, sobretudo, ambiente construído residencial que até então estava bloqueado por um suposto congelamento ou regulação das rendas até aos anos 80, não é, que tem vindo a ser mercado que tem vindo a ser desregulado, não é, desde pelo menos de 85, mas depois com um grande regime em 90, em 2006 e depois com a lei Cristas de 2012, portanto, nós temos um crescente de liberalização precisamente de 85, vejam só, não é, no mercado de arrendamento que depois culminou com o bullmark e com o milestone da lei Cristas, que sabemos as consequências, mas estava eu a dizer o que é que o capital faz, o que é que a troika veio fazer, porque é que a troika se preocupa com o mercado de arrendamento, desculpem lá, porque é que a troika, o mercado de arrendamento em Portugal, na altura, tinha 20%, sensivelmente, porque é que a troika se vem preocupar com o mercado de arrendamento, porque ele está concentrado nas áreas centrais nobres das cidades e, portanto, e concentrado com o quê? Na perspectiva do capital, daquilo que é o avanço da fronteira do capital, bloqueado por pessoas idosas com as rendas ditas congeladas, atenção, eu quero desmistificar isso, as rendas não estão congeladas desde os anos 80, os contratos é que são antigos, isso é muito importante, do ponto de vista do discurso, a gente tem que marcar essa posição, a esquerda tem que marcar essa posição, as rendas não estão congeladas, portanto, o que está, o que existe é, de facto, contratos antigos e, efetivamente, o que nós temos é que uma conjuntura, uma conjuntura, como eu disse, propiciada por este Estado capitalista neoliberal, obviamente com uma feição conservadora, que foi mais papista do que o Papa na própria intervenção da troika e o que é que gera? Quatro, através de programas governamentais, consegue gerar aqui quatro grandes eixos que explicam esta crise. Há um eixo de fundo, que é o desinvestimento público na habitação, que é típico em Portugal e noutros países como Espanha, Itália e Grécia, vejam, países da Europa do Sul, mas que, digamos, há aqui cartas muito específicas do caso português e há uma resposta à intervenção da troika. Primeiro, a turistificação das nossas cidades. Eu não vou aqui especificar, não tenho tempo, porque é turistificação, é diferente de turismo. Turistificação, pá, depois mandem-me um e-mail que eu posso vos mandar a documentação ou vejam, turistification, Luís Mendes, no Google procurem. Eu tenho feito avanços nesse conceito. A turistificação, e pegando aqui na esmeria de Gramsci, é quando o turismo se torna totalmente hegemónico num território. Não é só a expansão do turismo, por um lado, é positivo, gera economia, gera desenvolvimento local, interculturalidade, troca de experiências, não. Ele torna-se hegemónico e os impactos negativos sobrepõem-se aos impactos positivos. E ele contamina todo o tecido social e económico, pode ser, independentemente da escala, pode ser de um quarteirão, pode ser de uma rua, pode ser de uma cidade, de uma região ou de um país. Portugal é o terceiro país mais dependente do turismo à escala europeia. Islândia com 33% do PIB, Grécia com 21% e Portugal com 19%. Estes valores são de há 3 anos atrás, já após pandemia. Eu acho que são valores já subestimados. Mas temos a turistificação com o alojamento local, efetivamente, desviou. Qual, qual forma de microcapitalismo popular? Vocês já viram o que é o alojamento local? É uma forma, é a forma perfeita do capitalismo popular, na versão tatuixeriana, se infiltrar naquilo que eu decido da classe média que tem alguma propriedade e que... Os meus amigos saíram todos do centro de Lisboa, eu sou do Lisboa, saíram do centro de Lisboa, para ir viver para a casa dos pais, mas subúrbios, para pôr as suas casas em alojamento local. É que eles tiravam quase o seu, que não era um duplo rendimento, eles tiravam o seu rendimento, 2 mil, 3 mil euros por mês daquele alojamento local. Ora, o que é que acontece? Isto acaba por estrangular a oferta de habitação acessível, de uma forma quantitativamente já assente em muitos estudos científicos. Segunda causa, a enorme quantidade de vazios e de volutos, que é, do ponto de vista da economia política do edificado, interessantíssimo. O de voluto e o degradado geralmente é a pré-condição para a gentrificação do território. Porquê? O valor fundiário e imobiliário tende a abater-se. É a rent gap do Neil Smith. É pá, procurem, Luís Mendes, rent gap, Neil Smith, ou diferencial de renda em que trazido para o Brasil é que nós nunca trazíamos aqui em português do europeu. Mas o que é que ele defende? Ele defende quanto mais desvalorizado, e vejam como o movimento de capital é ciclífico, quanto mais desvalorizado é uma área, mais ela se torna apressiva ao imobiliário. Porque o que é que aconteceu? O imobiliário comprou imensos apartamentos e edifícios vazios no centro da cidade, das cidades, estavam desvalorizados, estavam envelhecidos, estavam abandonados, ou então usou-se a lei, por isso é que eu digo que isto é multiscalar e multifatorial e daí é o racional inteligente neoliberal. Eu sei o que eu estou a dizer, o que eu vou dizer é que ainda vos vai provocar mais, vocês vão ficar com a reticária. Mas agora não está. Já estou no limite. Já estou no limite. Não, mas aqui os devolutos são de facto e foram uma oportunidade de reprodução de capital ambiental. portanto, compra-se parado, faz-se umas obritas e vende-se mais caro. Rapidamente as outras. E depois deixamos para o debate a questão da ação coletiva que também é muito interessante e eu queria acrescentar aqui uns fatores ao quadro teórico que o professor Carlos Silva tão bem aqui trouxe hoje. Terceiro fator. Políticas neoliberais. As políticas de realitação urbana nas nossas cidades evoluíram imenso desde os anos 70. Basta olhar para os, portanto, os, como é que se chama, aquela primeira parte das leis disparate, portanto, os... Preâmbulos. Os preâmbulos das leis. E percebe-se como há aqui um gravitar do centro de atenção. Inicialmente, nos anos 70, 80 e 90, havia uma preocupação com o centro histórico fixar as populações, reabilitar com algum investimento e, na inflexão do século XXI, com a criação das sociedades de realitação urbana, o que nós temos é a aposta no setor do mercado. Ou seja, temos aqui devolutos, vamos colocá-los no mercado de realitação urbana a nível nacional com a ajuda do Estado. Último fator, financiarização da habitação. A habitação esvaziou-se como direito humano e direito social, algo que tem que ser satisfeito como necessidade social, mas coletiva ou individual e passou a ganhar o cunho de ativo financeiro. E, portanto, nós hoje temos essa perspectiva. E isso, essa financiarização, não está apenas na alta finança. Está também no nosso compromisso, vejam os estudos da Ana Cordeiro Santos de Coimbra, que exporam as várias fases da financiarização. Está quando nós contraímos um crédito à banca para a habitação. Vejam as medidas que o governo do PSD está a tomar precisamente neste momento, que são medidas completamente pró-mercado e pró-financialização. Pronto, depois deixo para o debate a questão das soluções e propostas políticas concretas para uma política pública e também um acrescento à questão da ação coletiva. Obrigado e peço desculpa por ter ultrapassado o tempo aí em quatro minutos. Vamos colocar também algumas regras aí para dessa parte pedindo desde já que, desculpa-me que eu estou a acertar aqui o cronóptico, que não se alonguem muito, que seja um debate livre, que ponham questões novas, não sei se querem pôr já soluções ou apontar soluções, possíveis soluções, eu se calhar dava já um equico e aproveitando a intervenção daqui a educar e depois as soluções. A falta de participação cívica das pessoas. Eu, como vocês sabem e que aí veem pelos meus cabelos, pela minha idade, eu participei no 25 de Abril, antes do 25 de Abril eu já andava nestas atividades e no 25 de Abril participei e por aí fora, não é? E porquê que as pessoas naquela altura participavam a seguir ao 25 de Abril e agora não participam? Porque quando as pessoas participavam depois do 25 de Abril tinham resolução concreta. Não estavam muitas vezes à espera que viesse a hora em cima. Faziam. Resolviam-se. Casos simples. Vê a ser que naquela altura era mais fácil porque não havia escolas, não havia creches, não havia infantários, não havia campos de jogos, não havia nada. Não havia bus, não havia muitas casas, não havia saneamento, quer dizer, portanto, vocês não são desse tempo. Quer dizer, não vale a pena estar a comparar agora com aquele tempo, não é? Portanto, se as pessoas tinham necessidades básicas, elas resolviam os seus problemas. Caso simples. Eu estive no INEF, no ISEF, não é? Portanto, ajudava aí a Comissão Moradora e tal. É preciso uma passadeira. uma passadeira porque havia havido desastres. É muito simples, pinta-se a rua e está feito. Está feita a passadeira. Vai-se pedir à Câmara, à Autoridade, não sei o quê. Não, à Comissão Moradora, não é passadeira. Não chega a ser nada, não chega a ver, pinta-se, não passa carro nenhum durante aqui duas horas e pronto. Está resolvido o problema. As pessoas participavam para resolver os seus problemas. Era preciso fazer um câmbio e pôr-lhe avisas para as pessoas. Ah pá, conhece-me? O câmbio, limpa-se aquilo, põe-se dois pauses, não sei o quê. Está o câmbio para o motor jogar. Passava uma semana e estava feito. Hoje as pessoas querem participar, querem reivindicar, mas a burocracia, os entrados, os empinamentos, as pessoas desistem. É preciso ser muito teimoso, andar nisto durante anos e anos, não é? As pessoas desistem, que é natural, é humano. É humano. Se eu quero pegar um prego na parede, se aquilo não dá, eu tenho que arranjar uma broca, não tenho broca no prego, desisto. Se aquilo prego, pronto, depois pego um, pego um, pego um, pego um, não é fácil. Quando resulta, a nossa atividade resulta e vai aos nossos interesses e resolvemos os problemas imediatos e concretos, as pessoas participam. É por isso que, não é? Essas, essas, esses inquéritos, as pessoas não querem participar, eles querem nos sindicatos, eles querem nas comissões numeradoras quase, algumas, não é? Fazem umas festinhas, não têm poder. Estou aqui na junta freguesia, daqui do, desta freguesia, na Assembleia de Freguesia, eles perguntam, eles já me perguntam, o Arriveiro, a reunião vai demorar muito ou pouco? Trazem muitas coisas ou não? Ela não se sempre a sete ar à cabeça. Há parques, espaços públicos que têm em meses e não têm bancos. Como é que isto é possível? Espaço, espaço. São um momento. Espaços públicos têm, não têm bancos. Quantas vezes eu já fiz moções e, e, não sei o que, é aprovado. Isso acabou um campanho. Os moradores até que puseram lá as cadeiras. Deus, agora roubaram as cadeiras. coisas inacreditáveis que se passam neste país tão simples como isto. Não estamos a falar em construção de casas. Estamos a pôr uns bancos no jardim, que é. As pessoas vão desaparecer, se as pessoas queriam outras coisas. Portanto, há ação de se obede a direita. Portanto, cada vez há menos participação cívica, não é? Há menos cada vez participação cívica. O carro está farto, já quase que não tem cabelo para andar aqui sempre. Aqui há anos e anos e há tanto. Quando a ação é resolvida, estamos. Provemos uma solução. Porquê é que não há cooperativas de habitação? Nos anos 70 e 80, nós temos aqui, aliás, moras numa cooperativa de habitação, não é? Sim. Tivemos várias cooperativas de habitação. As pessoas juntavam-se, não é? Legalizaram, faziam uma associação com estatutos e depois as câmaras davam contrapartidas. Facilidade de impostos, facilidade de acesso a terrenos, construções de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hoje não. Porquê é que isso parou? Isso é para a classe média. Não é para a classe média. É aquilo que chamavam de classe média, professores, de arquitetos, e tal, que também não tem a falta, os filhos hoje não têm a casa. Porquê é que parou para as cooperativas? Porquê é que não há esse empenho? Tenho-me interrogado, já tenho-me perguntado. Mas o Estado pode fazer muito se as pessoas pressionarem. Isso é um exemplo. E para acabar, eu também começo a falar nunca mais cá. Esquecem-me pôr aqui o cronome da funcionária. Já havia-se de resposta. Não vou até aqui outro dia, aqui há uns meses, que também o voto que não ouviu, estava-me arquiteta e estava a explicar uma coisa que eu fiquei admirado. Hoje em dia, em países da Europa, quando um construtor quer fazer um prédio de habitação, vamos supor que sem apartamentos, 30 desses apartamentos têm renda controlada pelo Estado. Nós permitimos a construção, vamos supor, de 100, 30 desses é controlada pelo Estado. Isso é para abogar e é controlada pelo Estado. Essa renda é controlada. senão não constrói. Tão simples como isto, não há, não constrói. E ele faz as contas, se a senhora constrói, depois os outros é mais caro. Seja para quem for. Portanto, são medidas que podem ser aplicadas para resolver problemas. Já não falando, no problema de que Portugal tem 2% de casas do Estado, não é? das autarquias, não é? Em Braga nem esquece chegar a 2%, é 1,5%, penso, não é? E na Alemanha são 20% e não sei o quê, são 18%, portanto, a comparação entre os países, a habitação do Estado, não é só social, não é só os bairros, os bairros para as pessoas, como nós temos aqui o bairro dos ciganos, não é só, é para os Estados sociais, não é? 20% é do Estado. Porquê que nós aqui em Portugal não temos isso? Eles já explicaram, não é? Perguntas. Desculpem lá, interrompem. E aí, está bom, está bom. Olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, esta é a impressão que eu vou já ter. Ela foi a primeira há bocado. Diz. Ah, eu esqueci uma coisa há bocado. Não tem importância, eu sou o José Ribeiro, esqueci de dizer o meu nome. Para quem foi aquele chato que a tema lá? Portanto, diz. Ah, devem dizer o nome primeiro. Luciana, eu trabalho na Câmara da Póla do Varzim e eu peço por favor que ele interrompe. Não, não falo não. Mas como estava a falar sobre a participação cívica e o que é que as pessoas não participam e ainda há encontro do que o professor Cárden pois também disse há bocadinho sobre as pessoas agora procurarem resolver os seus problemas enquanto indivíduos, não é? E não se juntarem em relação à direção. Eu posso falar sobre o que dizem que acontecem na Câmara da Póla, alegadamente, mas como... E eu dou-me extremamente bem com uma funcionária que trata das rendas, portanto, as rendas que são apoiadas pela Câmara Municipal. e, alegadamente, antes de serem atribuídos os apoios, etc., como em tantos outros apoios, os Facebooks das pessoas são escrutinados para saber, não é? Se há alguma publicação que encontra... Riqueza. Manifestação de riqueza. Não, não, não. Não, não. São críticos. Isso é pior. Isso é pior. É evidente. Não, não vi não. Não, não vi não. Não, não vi não. Da Câmara. Sim, em sessão de outro partido, etc. Daí, talvez, em primeiro lugar, explicar que as pessoas não têm essa participação cívica, não é? Porque têm medo. Sim, sim. Têm medo de perder os apoios que precisam em relação à habitação. E depois, isso engloba outras coisas, não é? Eu tenho medo de estar aqui e de estar a falar. Trabalho na Câmara, não é? Sim. Tenho medo de aparecer nas fotografias, vou trabalhar na segunda-feira. Há a cultura do medo, hoje em dia, não é? Sim. Em relação a tudo. E depois, as pessoas, pelo medo, não se percebem que poderiam ganhar tanto em se associarem, não é? Ainda esta semana, me dizia uma colega, se nós nos juntássemos todos, porque há muito bullying em todas as câmeras, penso eu, mas posso falar pela minha, se nós nos juntássemos, seríamos tão fortes, mas todos temos medo, não é? Porque a Câmara, como uma empresa, não faz nada sem os seus funcionários, e uma Câmara não faz nada sem nós, eles não fazem nada sem nós, mas todos temos medo, não é? Pronto, é falar na habitação, mas na habitação acontece a mesma coisa, só que as pessoas, é esta cultura do medo, e por isso é que eu acho que não é isso aqui, porque é a cultura do medo, também, também. Isto não está na cama, na mão das câmaras municipais, não é? Isto as vendas, é esta promiscuidade, está percebido, quem era? Desculpa, aqui, faz tu, Luís, também o Nuno, para lá. Então, o meu nome é João, sou da Amara, do Distrito de Tubal, a seguir, gostava de falar da questão da ação coetiva, acho que há aqui algumas boas experiências últimas, sou despeito, mas acho que, porquê que eu vou perguntar um bocadinho, para muito interessante, porquê que a Tleta se preocupa tanto com o arrendamento? Porque a propriedade é o último bem que rentava, não é? É a mercadoria final, se calhar, só a seguir, e isso ao mesmo tempo. E mesmo isso, vamos a ver, porque a verdade é que o arrendatário é mais móvel, tem mais capacidade de vocação espacial, mas também na sociedade, e se a propriedade é também um fenómeno de traição de quadros, quantas vezes é que a gente está no baixo da habitação, eu vejo um camarada a dizer, ah, eu até tenho a minha casa, e parece que existe com um peso de, desculpem-me, quer dizer, criou-se, quando é quase meia, já não é insuficiente para dividir a quarta trabalhadora, sem proprietário, é a nova forma de fragmentar e criar contradições da tal suposta união do operariado. Eu acho que isto de Valdezir, sou do Redação das Lutas, que é uma instituição de direto à habitação, fundei, fiz parte do grupo fundador do Movimento Casa de Pá Viver, que é que eu tenho feito várias manifestações nos últimos dois anos, já lidei que no dia de setembro temos outra manifestação nacional, juntar, essas várias cidades, sei que vai ter, e acho que isto tem-nos levado a caminhos interessantes sobre a discussão da habitação. A primeira, na primeira manifestação, foi muito interessante ver quem foi participado. Lá está, mais uma vez, de arrendatários. Também porque, de repente, a cultura de Portugal está a mudar. Nós somos um país historicamente proprietários. Cada vez mais está a separecer, sobretudo cada financiarização, mas traz uma nova perspectiva de intervenção que é possível entrar na própria condição do capitalismo para a mobilização de massas para entrar na tal intervenção. Acho que há capacidade, porque a habitação é um problema transversal. mesmo que é dono de casa, tem problema. Se é pobreza energética, se é porque não tem serviços públicos ao pé. É problema para os artistas neste momento não conseguem arrendar um estúdio, pensar, para gravar um disco, o que é que seja, por toda a propriedade, o imóvel, é o bem que controla uma sociedade. E acho que é interessante agora pensar no histórico da ação coletiva, porque a verdade é Portugal, sempre teve movimentos sobre a habitação, mas eles restringiam, sobretudo, à questão da resistência ao despejo. O que eu costumo dizer, já é a frase feita, não se ganham vitórias na luta contra o despejo. Ganha-se tempo para tentar encontrar possíveis soluções para aquelas pessoas. A verdade é que, de repente, nós fomos obrigados a confrontar de porquê que as pessoas chegam à situação de ocupar-me a casa, porque estão num bairro do ATA, porque todo o resto feiou todo um sistema antes de especulação, financiarização, justificação, todas as coisas que a gente... Agora, de repente, o movimento, a palavra de manter tradição, inestinavelmente, estratégico, de distância ao despejo, nos bairros precários, sobretudo, de repente, agora estamos a entrar num amargo da discussão da habitação, como é que nós queremos controlar o Estado, como é que queremos controlar a financiarização, e só mesmo dois exemplos sobre a ação coletiva. Primeiro, o movimento tem que pensar num futuro sobre como faz-se no Brasil, do movimento dos Trabalheiros Sem Teto. Vamos ter que entrar na contradição dos devotos, das ocupações, novamente, foi que aquilo que mobilizou durante o PREC é o que está a mobilizar em determinados fatores sociológicos da sociedade, também nós temos que entrar para aí, e é o segundo, e acho que é muito vivido nos bairros precários, a experiência que eu tive no segundo torrão, que é o maior bairro de lata do país, que era sobre qual é que é o futuro que a gente tem que trazer àquelas pessoas. E agora, estamos a fazer uma coisa parecida no Pena Joia, também a Almada, de que aquelas pessoas têm que ser dispulsas, terreno do Iru, não vou entrar para a discussão, mas o que a gente agora quer fazer é, a gente não quer que aquelas pessoas saiam do I, que a casa seja no I, que a casa seja no I, que sejam só reojadas. Não, há uma outra reivindicação para o Iru, que é fazer um projeto de construção naquele terreno, se é do Iru, tem que servir o propósito da habitação, tem que construir, não é só... É o direito ao lugar, é o direito ao lugar. O direito ao espaço. É o lugar, servir o seu propósito, a sua função social daquilo, que seja para a habitação, mais do que isso, habitação de acordo com as condições daquela comunidade, com as engenças que têm, com as necessidades de serviços públicos, de creches, de sabanarias, de tudo, ou seja, quer dizer, nós temos também que agora, dentro da ação coetiva, reivindicar uma expressão do futuro. Não basta só dizer àquelas pessoas, estava a ver a mar, agora vai para as cascais, vais para cinco, lá vais para o Oiro, sem reojar, numa casa qualquer do Iru, que as pessoas construíram uma vida, construíram uma comunidade, tem interajura, é a vizinha que dá açúcar, é a vizinha que cuida da criança quando vai trabalhar, estas comunidades precisam disso. Isto não é só nos mais precários, também na nossa própria cidade temos que reafirmar esta conquista do espaço. Lá está, mais uma vez, acho que é o maior fim de mercantilização profunda. Desculpe. Como repararam, já veio aqui o polícia, salve-seja, os cinco minutos, para ele tem 60 segundos, nós aqui vamos ter mais um bocadinho. Força. Tem que ter mais algo porque eles não devem estar a ouvir. Resido em Carnide e queria... Desculpam lá, não sei se ouvem ao fundo. Ah, estou-me bem tão lido e fala para eles de frente, se calhar é melhor. Desculpam lá. Sou de Lisboa, freguesia de Carnide, reside numa edificação edificada pela Epo, empresa publicadora de Lisboa, onde reside ainda atualmente. nessa freguesia de Carnide houve bastante, durante bastante tempo, mais de 20 anos, 30 barros degradados, barros de lata. Portanto, também fica a mesma situação. A junta de freguesia, quando houve uma primeira posse por parte da CDU, apostaram na habitação social, onde os métodos da atribuição das casas eram relativamente à atividade das famílias com dificuldades na freguesia, uma bonificação das condições para a obtenção de uma habitação e daí a atribuição ser possível devido a uma política de proximidade por parte da junta com essas populações. Também a vontade política era importante e mantém-se a importância, principalmente pela solidariedade sem obter nada entre as mãos de satisfação e melhores condições expressas das pessoas. Ou seja, há uma grande importância da parte dos indivíduos intervenientes políticos desde lá à frente de uma simples freguesia. Em Benfica, também tinha amigos meus de carnide, tiveram direito à habitação social. A freguesia ao lado, Benfica, tinha colegas também nas mesmas condições e estavam-lhes a dizer olha, tu és de carnide, alguns que são de carnide têm direito de ir à posse da junta de freguesia. Os da freguesia ao lado, de cima, Benfica e contra outro partido político no primeiro da freguesia, não foi possível então fazer ou igualar esta ajuda. Solidário. Solidário. Passado em índio, os tempos das habitações também já feitas, creio que foi criada a Jevalis, apenas para coletar os valores mínimos que as pessoas podiam pagar, avaliando caso a casa que as escritórias que as escritórias foram apagadas. Entretanto, estes bairros, com as edificações neste processo de atribuição ser assim desta forma, podia haver uma casa ou duas que não ser ali ocupada, ou seja, devido aos critérios de avaliação para a atribuição pelo próprio de uma injustiça neste processo todo de solidariedade. Esta situação em Setúbal foi quase tentar fazer igual, ou seja, havia barcos perenciados, mas neste caso não era a política de proximidade que o permitiu, as freguesias, foi mesmo a Câmara. e fazer a distinção entre os intervenientes que já falei, estes da Câmara, não nas freguesias políticas de proximidade e solidárias, foi decisão da Câmara, intervenientes também diferentes da situação da junta de freguesia de Cardíaco, e que põe em causa os critérios para a atribuição de casas que da minha parte é suspeito, porque são políticas diferentes que provocam dificuldades e, provavelmente, agravamente dessas situações há sempre a ser suspeita. As casas são ocupadas, há um critério diferente, intervenientes diferentes e há suspeitas do processo de atribuição. E mais alguém? Ali, força. Não sei se está a porta aberta, é melhor puxarem a porta porque há barulho, me incomoda. Então, bom dia, Sr. Rebeca, Sr. Lisboa, sou estudante da Emporquia Política, professor da Maria de Associação sobre a desigualdade do acesso à habitação própria, entre 2010 e 2020. Isto houve a dele porque descobri que as pessoas pertencentes ao quintil mais pobre da população portuguesa, portanto, as 20% de pessoas com menos património líquido, antigamente, antigamente, há menos 15 anos, em 2010, de 20% de euros tinham habitação própria, como ownership, e neste momento só 8% é que têm, portanto, diminuiu para menos metade, e isto na classe mais baixa, digamos assim, entre as classes de 20% e dos 40%, considerando estas pessoas com este património líquido, também cresceu fundamentalmente. E a minha, estas iguais, tenho todos os culpados, no qual já iria financiarmos aqui alguns, e estou a estudar muito a parte da financiarização, e a liberalização do fator da habitação, a que se chama imobiliário, e estimulou o crescimento de renta de curta duração e afins. E, na verdade, a minha principal pergunta é o que é que nós podemos fazer para contrariar esta tendência, se as mais recentes medidas, o atual governo, que também falou um bocadinho, são interessantes e desejáveis para combater a desigualdade no acesso à habitação própria, considerando que o próprio crédito, a habitação, e o próprio de um crédito tem, em si, uma medida de financiarização, e muitas dadas também pela Ana Cordero Santos. E, já agora, o que é que os privados ganham em ter prédios de frutos? Não sei se havia aí mais algo. O que é que ganham em ter prédios de frutos? Está para ali, está ali um, e depois tem a impressão que terão que ser os últimos, não é por mim, é por eles. Ou quer dizer, é por vocês, porque tenho que estar aqui às duas e meia, lá, aqui, deixa. Porta, por exemplo, é mais rápido, é assim. Primeiro, sobre a questão do paradoxo entre os pontos e os objetivos e a ausência da opção coletiva. Eu acho que há outra abordagem teórica também, mais não marxista, com o Pedro mais idealista, que pode ser útil para explicar isto, que é o facto que no capitalismo contemporâneo, com o relativo conforto que houve na Segunda Guerra Mundial, as maravilhas do consumo, etc., parece que as classes trabalhadoras que têm potencial de funcionário da origem estão integradas no sistema, estão assimiladas pela logia capitalista. Acho que isso se vê muito bem quando falamos da habitação. O que é que tem a percentualidade? E o fator subjetivo. Exato, o fator subjetivo. Exatamente. Por que é que estas pessoas não querem saber, por que é que estas pessoas não se querem envolver? Porque acham que está muito bem assim, que têm toda a necessidade de entrar a eles, que se juntam a ela, que defendem os senhorios. Quer dizer, acho que o problema é ainda mais difícil quando as pessoas estão integradas nesta ideologia e quando defendem elas próprias, mesmo quando são vítimas dessa mesma situação. E acho que isso é uma coisa também que precisamos explorar e que tem um contributo publicativo também para a situação. Em relação ao problema das propostas políticas concretas, há um termo que gostava de discutir, não há um termo, mas é a questão de controle das rendas. Porque, claro que acho que aqui toda a gente na sala percebe que temos necessidade de algum tipo de controle de rendas, mas mesmo na literatura é uma questão muito controversa, porque há quem defenda o teto puri simples de não se cobra mais, não se pode parar isto mais de renda, mas depois isso tem isso nos casos que aconteceu em Berlim, em Chicago, por exemplo, não teve resultados e que fica atualmente depois cá não me conheço. Com os 2%? Do ano passado? Sim, sim, sim. Teve um impacto brutal, reduziu a oferta brutalmente. Pois, foi o que aconteceu um bocado em Berlim. Eu tive a ver os dados com a Ministra. Eu tive a ver os dados com a Ministra. Foi assustador. Ela disse, diz-me Luís, como é que a gente justifica o controle de rendas com isto, com isto? E tu vês os valores da oferta. Bom, estamos numa sociedade de mercado. Não, desculpe, interrompe. Não, não, não. E, portanto, é o mercado a funcionar. Já está a esclarecer. Por ali, por exemplo, Chicago, a falta da oferta de 917, etc. Depois há modelos como o Alemão que apostam mais não no teto à renda, mas no controle da subida de renda em função da inflação, em função das condições que são os seus económicos locais, etc. E, se calhar, isso será mais interessante. Portanto, a pergunta que eu queria fazer é, no contexto português, que modelo de controle de rendas se acham que é necessário em primeiro lugar e que promovem a mais missão só no nosso contexto. Muito bem. Ora, deixa-nos para todos. Fica a senhora o Fabricio, se não há a descrição, já. O que eu quero é, para salientar, a questão que está no programa, deste painel, da necessidade da ação coletiva, a que eu acrescentaria, exigência cidadã em muitos momentos, e, em particular, quando há eleições até ao TAC, ao TAC, além do combate pelas transformações a nível da legislação, eu acho que tem que haver nas nossas comunidades uma exigência em relação ao papel dos presidentes de Câmara em concreja. Sim. Porque, enfim, há um tema muito importante, não se deseja, não temos agora tempo, mas eu salientava, na verdade, esse número escandalosamente baixo de habitação pública de ser apenas 120 mil casas em 6 milhões de casas que há em Portugal. E eu acho que há muita gente que acha que conforma-se com isto e arranja depois algumas explicações que eu julgo que não têm grande cabimento. Porque, na verdade, o que tem vindo também a agradar a situação é a existência do monopólio por parte dos privados na oferta da habitação. E porquê? Porque a nível público, a começar pelas autarquias, não querem ter habitação social. Porquê? dá trabalho. Dá trabalho em cobrar rendas, saber qual é a situação, arranjar as instalações, ao fazer um conselho na torneira que deitei água ou no autocrismo que não está a funcionar. Isso dá trabalho. E o que é que eles, de uma forma geral, dizem? Não. E façam. e acabo aqui este exemplo que eu vou agora de sedentar do ponto de vista de um enquadramento até em legislação aumentar para 5% a habitação pública em Portugal, portanto, passaria a ser 300 mil casas, vai ser, está a ser, a maior mentira desta década. Porquê? Porque das 26 mil que os municípios disseram, ninguém os obrigou a dizer. Eles puderam fazer o levantamento e eles é que disseram que só havia 26 mil casos a nível nacional de pessoas a viver em condições de habitação indignas. E depois puderam as câmaras também dizer o que é que propunham responder. E qual foi a resposta? Apenas 30% desses 26 mil se propõem construir. O resto vai ser, portanto, 60% até do dinheiro que é gratuito. Gratuito. Pronto. E depois podemos ver porque é que a União Europeia agora fez este programa pela primeira vez admitiu habitação social financiar habitação social mas isto agora não está aqui em causa mas agora um programa que na verdade é financiado a 100% e 60% do gasto vai ser o que eles chamam de reabilitação. Mas a reabilitação lhe acaba aqui como temos visto já em muitos outros programas vai ser arranjar as fachadas dos edifícios de habitação social já existentes e lá por dentro não vai ser a tal transformação que era possível. Portanto, eu digo é que não faltam razões para indignação e para a ação coletiva. Não, não, não fazem. Agora, também temos que tirar as nossas competências que eu ou algum de ideias que não ajudam a compreender o que está aqui em causa e quais são os novos objetivos em termos de Covid que eles desquerem. faltam assim aquele podia que fosse muito, muito muito mais rápido por cima que o nome é Johnny mas eu quero só complementar um pouco da fala do... Ele esqueceu de dizer o nome o Castro o outro anterior o outro o anterior Diogo Desculpa lá O meu é Johnny Eu quero um pouco complementar a fala dos camaradas aqui principalmente a delas sobre a questão do medo do socialismo esse espantário que colocam e acaba a sociedade ficando assim com medo que não deveria existir mas principalmente além do medo eu acho que é a falta também de acesso às informações sobre o que é socialismo sobre o que isso defende acho que todo mundo aqui deve ter um parente um pouco mais velho quando ele faz essa educação e sobre a questão da pobreza os pobres eles deveriam sim se revelar eles deveriam ser mais ativos só que o que acontece é um pouco também do que ele falou de aceitar isso mas a questão é o capitalismo ele persuade ele é persuasivo e acaba que os pobres eles vão indo pro lado do capitalismo por aquele sonho de o próximo dia vencer na vida e etc e também a falta de informação principalmente então a gente vê que tem essa relação da pobreza com a falta de informação e a defesa do capitalismo então acaba que não acessa isso acaba sendo que elas tendem a ser direita é um movimento parecido aqui com o Chega mas é um movimento parecido no Brasil com o sistema direito com o Bolsonaro e etc é um movimento que sempre acontece e também sobre a questão da participatividade coletiva que o amigo falou também sobre o MST por exemplo eu acho que isso é mais efetivo do que o controle das rendas acho que a participatividade da população seja na expropriação de terras ou no movimento sustentável por exemplo o MST que ele citou são locais que você consegue fazer a invasão dessas peças que são improdutivas você gera trabalho e você gera abrigo também para essas pessoas acho que isso é mais revolucionário e mais efetivo do que você ir pela via democrática de você colocar como por exemplo um teto de renda etc acho que o que falta é ser um pouquinho mais revolucionário e um pouco menos democrático talvez sendo um pouco polêmico quantos minutos aqui três minutos as questões são muitas estávamos aqui alguém me disse que não precisava de almoçar que poderia estar aqui três minutos para cada um lá está o menos lá lá força quem começa agora posso então rapidamente é muita coisa são muitas perguntas eu sei muitas questões a propriedade é o coração da besta é a terra o único fator de produção que não se produz portanto está respondido reparem que no contexto e isso viu-se por exemplo no Mais Habitação até na questão do direito à habitação versus direito à propriedade porque o Mais Habitação teve que passar por um screen para entrar como projeto de lei na Assembleia República e os assessores disseram às vezes o direito à propriedade tem que ceder ao direito à habitação e comprovar isso juridicamente portanto a propriedade a questão imobiliária e sobretudo fundiária é o coração da besta portanto por isso é que tudo se mexe quando nela tocamos não foram só os movimentos o chão das lutas é uma associação nós depois temos grandes temos a IUC que é uma associação centenária faz precisamente este ano 100 anos é de 1924 também defende os inquilinos há muitos anos eu sou vice-presidente dessa associação temos a Habita temos a Stop Despejos temos o movimento Porta a Porta temos o Morar em Lisboa todos esses pequenos movimentos para além de outras associações de bairro e comissões que integram o Casa para Viver com vida justa também com lutas intersetoriais muito interessantes é uma das formas de gerar mais ação social coetiva é precisamente tornar a luta mais intersetorial não é por acaso desculpem lá isto está um pouco desapegado mas eu fui tirando algumas notas é difícil articular com tudo o que vocês disseram porque foram perguntas muito diferentes a crise está-se a tornar pior e uma das manifestações disto é porque ela é interclassista neste momento e é intergeracional ela já não afeta só as classes baixas ela afeta a classe média a partir daí não é trabalhou-se o vício da democracia parlamentar por o PS obviamente nessa luta por não se esqueçam o que disse o António Costa em 2017 que a habitação era a bandeira dois anos depois da geringonça precisamente porque a sua base eleitoral estava a ser afetada não é portanto há aqui uma questão e isto remete de facto para um problema que é galopante depois a ocupação é pá a ocupação tem algum sentido no sentido mediático e simbólico ou a ocupação de um devouto não é estrutural ela vai ao encontro daquilo que é a questão da propriedade do que nós vimos anteriormente mas não resolve o problema e isso é importante o problema é resolvido pelo Estado uma vez estavam num grupo libertário em Cacilhas o Centro Cultural do Punjab há muitos anos é quando se começou a falar disto e eles disseram isto vai lá com um grande desculpa se calhar estão aqui anarcas não sei mas isto pode gostar isto vai com um grande um grande programa de ação social de iniciativa social depois o que é isso o que é isso é o que a gente define no anarquismo para resolver o problema o que é que é é pá partir montras partir janelas arrancar as parabólicas olha isso é excelente porque isso é a primeira fase da gentrificação é quando tu desvalorizas património crias uma imagem de securização pela violência eles começaram todos a espumar pela boca e eu defendi a questão é o Estado o Estado Central e isso responde a muitas das dúvidas que aqui houve não é a Junta de Freguesia que tem que resolver isto não são os municípios que têm que resolver isso é o Estado Central porquê? porque os municípios devem estar articulados com o Estado Central se isto tira orçamento até se pode perceber que os municípios façam isso mas não existindo a municipalização da habitação que tem vindo a ser trabalhada pelo PS e pelo PSD pelo Central o que vai trazer e está nesse caminho é uma grande arbitrariedade nas respostas aos casos porque temos pessoas com iguais condições mas depois com tratamentos diferentes se for o Estado Central em articulação com as câmaras a resolver o problema isso não existe a tua primeira pergunta não percebi eram as medidas eu percebi mas não apontei para o crédito as medidas do governo já percebi opa são medidas que não resolvem são medidas insatisfatórias não resolvem são medidas superficiais que o que pretendem é precisamente desenvolver e reproduzir o lobby do imobiliário e portanto não resolvem o problema as medidas que a meu ver resolvem são as que estavam no mais habitação no seu sentido mais intervencionista e são aquelas que a esquerda tem proposto esquerda dito faltar só três minutos é que as refeições que estão a ser servidas está certo não fizeste bem são as medidas que o Partido Comunista português e o Bloco de Esquerda têm apresentado que são as medidas mais concretas rapidamente o que é que o Estado ganha em ter de votos não ganha nada ganha não ter que se preocupar com eles portanto como fez nos anos 70 o Estado mesmo com a revolução nunca se preocupou com uma verdadeira política de habitação que desenvolveu foi o sal e agora vou ser crítico foi descentralizar para as bases numa ótica de política autoconstrução um problema que devia ser o Estado a resolver e portanto a reprodução da força de trabalho através da habitação foi sempre garantida pelo mercado ou pelos próprios Sociedade de Previdência Pedro Espanha Coimbra ou pelo privado e portanto nunca tivemos efetivamente não ganho não faz não tem a ganhar não tendo que se preocupar com depois controle de rendas epá o controle e não fui à questão da ação coletiva mas o controle qual é o modelo mais apropriado é difícil neste momento o controle de rendas é um fator destrutor do mercado e o que eu estou a dizer é profundamente o liberal porque eu tenho um discurso que é apropriado à realidade da economia de mercado portuguesa é que todo o arrendamento e não são só 98% 99,9% ou mais do arrendamento em Portugal é feito por privados se tu trabalhas o controle de rendas no sentido de afetar o fator subjetivo da oferta ela reduz cabalmente e isso vai penalizar o inclinado é complicado tinha que haver uma política de subsidiação dos inclinos com uma política ao mesmo tempo de controle de rendas pelos rendimentos das famílias por exemplo garantindo que a taxa de esforço não ultrapassaria um terço é muito difícil tinha que ser sempre medidas compósitas a várias escalas e que incluíam desculpem lá algumas medidas liberais nesta fase para podermos fazer uma transição para algo pós-capitalista porque não é possível com a forma como o recurso de habitação está distribuído neste momento garantir de outra maneira o congelamento é que não é uma solução para uma economia mista mobilizar os movimentos sociais é que tu vai dizer assim olhem concordo totalmente com o que eu disse já não vou acrescentar aqui o que eu ia dizer ao professor Carlos porque eu resumo muito bem o que é que eu vou dizer o fator subjetivo e as subjetividades neoliberais dominam neste momento mas também há condições práticas que impedem as pessoas a trabalhar a precariedade o aumento da precariedade e a desvalorização do trabalho leva as pessoas a alienarem-se cada vez mais nesse mundo da sociedade de consumo e de um certo hedonismo e individualismo e ao mesmo tempo dificulta na condição prática de tempo a disponibilidade para exercer a sua cidadania a todos os níveis a todos os níveis e portanto o que é que nós temos de trabalhar organizações de base pronto organizações de base o que é que funciona deixe-me dizer também como ativista articular a sociedade civil as associações cívicas etc com a política partidária reforçando aqui cidadania e democracia parlamentar com a academia e as universidades quando tu tens a sobreposição destas três lógicas estas três arenas tu tens alguma inovação sociopolítica pronto desculpem acho que tudo o resto já foi dito o que eu ia dizer eu acho que não eu olho para essas duas eu olho para essas duas páginas e deito as mãos à cabeça não, não, não vai ser um tiro vai ser um tiro eu concordo contudo que o Luís já respondi a essas partes portanto acho que não temos que portanto totalmente de acordo com as tuas respostas e portanto subscrevo segundo eu queria gostar foi chamada aqui a questão do medo e até da indignação são conceitos psicológicos não é? mas que mas que de facto nós temos que perceber que não é uma análise psicologista que resolve que explica o problema o problema está mais uma vez na precarização na insegurança das pessoas e porque elas são inseguras e o neoliberalismo provocou essa individualismo insegurança etc portanto e o medo obviamente portanto temos que explicar mais uma vez pela economia mas não só ou seja neste sentido tem que ser uma explicação multicausal ou pluricausal só tendo em conta que também todo este processo de individualização de integração há dois fatores importantes os meios de comunicação social e as redes e toda a lógica do neoliberalismo mas também das igrejas estou a falar do Brasil as neopentecostais sobretudo em particular que tem as pessoas presas do ponto de vista da consciência política é que o bolsonarismo não é só o Bolsonaro é a base de apoio a base de apoio é tremenda ainda não reduziu assim tanto e também podíamos dizer portanto não só a igreja católica no passado mas também no presente e sobretudo os neopentecostais e há outra questão que também o Estado tem responsabilidades e estou a falar das ciências sociais porque é que não existe no secundário por exemplo agora que os jovens é tudo pelo excelente e vão ser meritocratas vão resolver e ganhar tudo e mais alguma coisa porque é que não há uma simples disciplina transversal sociedade cultura e política que não têm eles não têm uma formação de base e portanto os especialistas neste caso sociólogos antropólogos ciências políticas podem e devem dar essa cadeira e não qualquer um portanto é nesse sentido que os políticos estou a falar do PSC, CDS e do PS nunca tiveram oportunidade nunca tiveram digamos a ousadia de criar uma disciplina destas além de obviamente de toda esta ideologia da meritocracia e que também uma parte das classes trabalhadoras é bom dito as classes médias mas são trabalhadores qualificados médicos professores etc não são classes médias no meu entender são classes trabalhadoras qualificadas mas que são integrados ou integráveis na base da pequena propriedade na base digamos dos seus méritos etc mas é todo um trabalho de luta e também de contrariar a lógica consumista a lógica hedonista 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 portanto que existe e que nós devemos ter consciência para juntamente com todas essas classes trabalhadoras no sentido amplo podermos encontrar formas de contestação e de luta portanto é todo um processo muito 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 difícil porque a aspiração de pequeno de pequeno proprietário que vem do mundo rural e que se transportou também para o mundo gruano de facto é aqui uma lógica de manutenção do sistema mas há também outras lógicas coletivas que podem justamente contrariar e penso que é possível justamente ter isso em conta portanto não não vou focar mais acho que toda esta questão digamos da integração digamos da integração no sistema eu então vou mesmo terminar e muito obrigado pela colaboração e muito obrigado